Ele é baiano, tropical, menino do Rio, a coisa mais linda, mais que demais. O nosso camaleãozinho, um dos maiores artistas desse país. E se Deus quiser, vai ficar de cueca hoje. Vem pra cá, Caetano Veloso! Caetano Veloso, maravilhoso, beleza? É uma honra ter você aqui nesse sofá tão barato. É uma honra ter você no meu programa. Por toda a sua história na música, tanto no Brasil quanto fora. E só de me olhar no olho, só de não mandar me sacrificar, eu tô muito feliz. Muito obrigada, Caetano. Eu tô honrado. Ai, Caetano, e eu tô ovulando, então hoje pode ser um dia muito bacana. Eu sou fã dessa menina aí. Não diz isso, Caetano. Você, como pai, que viveu uma juventude onde podia, né, tinha uma liberdade, podia experimentar muitas coisas, que eu também experimentei. Eu posso até traficar aqui, que posso dar o meu endereço. Mas você, como pai, você soube dar limites ou deixou que eles participassem também dessas experiências? Cara, eu sou muito influenciado pelo meu pai. Meu pai não dava regras explícitas, assim, claras, não. Mas ele transmitia com o gesto, com o ritmo, com o que ele falava, com o que ele calava. Ele transmitia uma limitação muito nítida de, assim, tudo dentro da honestidade e da dignidade. Eu creio que consigo dar a eles algo parecido com o que meu pai me deu, que é um negócio que eles percebem. São três meninos muito bons, assim, e eu não atrapalhei. Aham. Tem um ali que é bem meu perfil. Depois a gente... Ah, um ali é maravilhoso ali, eu faço meu nome. Mas eu acho interessante isso, que meu pai, por exemplo, falava... Pai, estou estressado. Ele fuma esse bagulho e eu ficava bem. Então, eu também tive essa criação que era mais... Eu não... Eu sou da geração que foi jovem nos anos 60, né? Eu bebi muita cerveja. No princípio, eu bebia cerveja e cachaça. Depois eu abandonei a cachaça. Depois eu fiquei bebendo cerveja. Mas as outras drogas, para dizer uma palavra que ainda não tinha aparecido aqui, eu nunca me liguei às drogas, não. Então, eu não pude transmitir isso para os meus filhos. Não, eu também não. Eu já tomei ácido. Mas ácido é... É a minha quinta de tarde. Eu nunca tomei ácido. Eu tomei a wasca. Maravilhoso, eu amo. Em 1968, uma vez no apartamento. O Gil aí trouxe animadão, botou para todo mundo tomar. Eu tomei também. Realmente, eu vi muitas coisas durante... Eu vi corpos de pessoas indianas, homens e mulheres, todos nus. E que dançavam, formando também mandalas. E essas mandalas iam, aos poucos, como que desenhando um rosto. Que era o rosto do centro de tudo, do Deus. E fiquei horas sofrendo por estar maluco. Muito consciente de que estava maluco. Percebendo. Mas foi uma viagem melhor que a minha. Porque eu, quando comei ácido, eu transei com um ventilador de teto. E ele nunca mais me ligou. Então... Agora, todo mundo tem... Na minha opinião, a experiência dela foi melhor do que a minha. É, eu saí um pouco cortada com algumas feridas, mas foi bacana. Mas não deu em nada. Aquele ventilador é... Me comeu e foi embora. E a gente tem a sensação de que a sua relação com a Bethânia é maravilhosa. E a gente fala da parceria artística. Mas vocês tinham uma coisa de criança, tipo... Ai, a Bethânia me mordeu, puxou meu cabelo até o chão. Tinha essa coisa de irmão mesmo? Com a Bethânia é isso que você está dizendo, não. Um pouquinho disso teve com o Roberto, meu irmão, imediatamente mais velho do que eu. Porque ele me pirraçava. Mas não tinha porradinha, gancho, nada? Não, não. Porradinha, gancho, não. Ah, minha família é bem diferente. Que bom. Vocês têm grupo de família que nem as famílias normais? Minha tia que manda memes, gemidão do WhatsApp. Vocês têm essas coisas? Se tem, eu não sei, porque eu nunca tive um celular. Ah, é? Mas como é que... Não tem e nunca tive. Ah, então tá bom. Então, eu, sinceramente, quando eu soube que ele ia te entrevistar, eu fiquei com um termo técnico maravilhoso que eu fiquei com o famoso cu na mão, né? O cu latejante pra te entrevistar, porque eu faltei a aula necessária. Eu não li o livro que tinha que ler, porque Dona Joma limpou, eu perdi o livro, pra conseguir ter a capacidade de entrevistar. Quem te deixa, com esse termo maravilhoso da igreja, cu na mão, como você me deixa? Quem você já encontrou que você ficou nervoso, como eu fiquei, por exemplo, quando eu te vi? João Gilberto. Quando eu conheci João Gilberto. Isso aqui, eu não entendo desse... Eu nunca usei um microfone desse. É a primeira vez, tô estreando nisso. Tá ruim o som, é isso? Quando eu viro pra cá, né? Quando o Vira dá uma subidinha, mas não tem problema. A gente se adapta, a gente põe pessoas no teto subindo pra pegar. Quando o Vira dá uma subidinha... Então é bom. E eu sei que você sempre cuidou da sua carreira, da sua vida, da sua infância, mas aqui, esse é o meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras! Responda em cinco palavras. O que foi a Tropicália? Aquele que ficou 20 anos em cinco. Uma confusão... Crítica... A respeito... Pode juntar o respeito. Pode juntar. A respeito. E aí a gente completa, a gente quiser que eles se obrigarem a complicar a fazer isso aqui. Uma confusão crítica a respeito. Uma confusão crítica a respeito. Agora, em três palavras, o que aprendeu nos 53 anos de carreira? Três palavras apenas. Muito pouca coisa. Salva de palmas para a Caetano Maravilhoso. E em uma palavra, o que é amor? Tudo. Ai, Caetano... Tô tão apaixonada. E agora, a textão do microfone. Alô, alô, som, alô, som. Sim, textão do som. Você, pá, pouco. Você gosta de sair à noite ou é mais caseiro? Som, som, retorno, som. Pá, me cu. Alô, alô. Um, dois, três. À noite? Sim. À noite? Ah, alô. Alô. De Brasil? À noite... Alô? Oi, pode falar. Tô aqui. Pô, à noite... Gosto de sair pra caramba. Obrigada, Caetano. E agora, com os famosos dentinhos. Qual foi a primeira música que aprendeu a tocar no violão? Qual a primeira música que aprendeu... Qual a primeira música que aprendeu a tocar no violão, Caetano? Eu não me lembro. Mas você se lembra a primeira que tirou de ouvido, por exemplo, no violão? Eu acho que foi... É... Não sei. Maravilhosa, moça. E agora com lingui sensuais. Caetano, ó. Ai, gostoso! Ai, para, milícia! Ai, Caetano, eu tiro minha roupa agora! Caetano, você é tão gostoso quanto a gente imagina? Ai, moça! Ai, moça! Às vezes. Ai, delícia! E agora se acham uma melhor do que os outros? Vem cá. Se acham daquelas pessoas bem que se acham, sabe? Você ainda fica emocionado quando você ganha um prêmio, mas já se acostumou, Caetano? Eu nem ligo. Nem ligo. Você recebe o prêmio? Tipo assim, você às vezes nem vai receber o prêmio que você recebeu ou não? Eu vou na solenidade, mas o prêmio mesmo não dou a mínima bola. Pura verdade. E agora, mudando o tom e seguindo a melodia. Caetano, como você cuida da sua boa forma? O caralho, baixou demais o tom. Eu durmo muito mal. Maravilhoso. E a última fora do acorde, né? Não tem problema, mas é isso mesmo. É o mal. Vocês erraram, demitidos, como tiveram coragem? Eu durmo muito, tudo tem harmonia. Mal, fora do acorde. Permite, a gente tira eles. Vamos sacrificá-los. Eu quero também ter a oportunidade de fazer uma música com você no quadro. Tu canta, ex-anjo! Me vê um ré. Caetano, me digas como você cuida da sua voz? Dormindo. Somente dormindo. Já que é dormindo e eu quero cantar bem, posso dormir com você. Vamos agora, meu bem. Que alegria, Caetano. Aceitei, meu bem. Eu vou aceitar esse convite, eu não nego meu amor nenhuma. Cuida de mim porque dedilha tem o bossa e também eu sou nova. Isso é, isso é. Eu vou aceitar esse convite. Senta, dorme. Senta e quica, Caetano, desculpa. Puxa. Caetano, caetano, caetano. Merda, estraguei a música. No final. Maravilhoso. Muito obrigada, Caetano. A gente pode também agora tentar fazer uma música ao mesmo tempo. Você vai falando, eu vou cantando, a gente faz uma composição ao mesmo tempo. Puxa vida, uma moça bonita e muito engraçada, me chamou pra cantar e eu quase não cantei nada. E você também já compôs em outras línguas. Do you speak? Do you speak? A little bit. Oh, my God, I can't believe that. Now, we can continue this conversation in English if you don't have a thing to say no to me. No, I would never say no to you, darling. I love your accent. It's a British accent. Because I learned English in London, in England, yes, it's true. That's why I speak like that. Oh, my God. Yeah, I'm percebendo why you're talking like that. Aren't you? I'm going to say English. It's crazy for me. I have to administrate my own language. Why are you interviewing me in different languages? I don't know. I'm sorry if I just want to kiss you. I don't know. 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 But, well, I'll leave my card. And if you want. Shh. Don't say anything. ETEHTRA!